Olá, hoje nós vamos aprender a fazer esta mesa de base giratória, uma mesa redonda, ela é feita com um carretel de energia, tá bom? Aqui ó, a parte de cima, ela gira, tá? E fica a parte aí nas beiradas para as pessoas pôr o prato e em cima as panelas, beleza? Então no nosso canal nós temos o curso gratuito de fabricação e venda de móveis de paletes, é só você acessar o link aí na descrição do vídeo e começar a fazer, ó essa cadeira aqui de trás, talvez ela é feita totalmente de paletes, essa grande aqui, tá bom? Vou puxar ela aqui para você ver, então é só acessar o link do curso e aproveitar aí para fazer os seus próprios móveis de paletes. Se você não tem nenhuma técnica de macenaria, nós também vamos deixar o link de um curso de técnicas técnicas de macenaria aí com vídeo-aulas e material adicional. É só acessar os links e aproveitar. Olha aqui pessoal, nós tiramos ele, vamos tapar esses buracos aqui do meio, tudinho, vamos pôr uma peça de madeira dentro, cola e cola e cola ele aí. E nós vamos comprar resina dessa de fibra de vidro, comprar fibra de vidro e vamos tapar tudo isso aqui com resina e fibra de vidro. Depois vamos lixar ela todinha, tá? Inclusive aqui nós vamos colocar a peça de madeira dentro e tapar o restante com a fibra de vidro. Depois lixa ela aí, ela fica bem lisinha, top demais, é um teste que nós vamos fazer, tá? E vamos fazer uma mesa top, aí começa a roda aí de carretel de energia. O passo seguinte que estamos fazendo é tapando aí os buracos. Como eles são bem grandes, nós vamos pôr nas brechinhas aqui a fibra de vidro. Aí nós vamos fazendo esse estoco aqui e vamos fincar aqui, tá? Olha aí, já tem aí, tá? E finca com cola, é, bem apertada, entra bem apertada aí, ó. Bem apertada, põe cola e amassa aí. Aqui vai fazer um maior e colocar. Tapar. Aí depois tapar, põe a fibra de vidro aqui nas brechas. Quando secar tudo, lixa, aí passa a resina por cima, beleza? Acabamos de fazer aí os acabamentos nos tampos da nossa mesa, tá? Olha aí, ó. Ficamos nos buracos um rolo de madeira e depois lixamos. Nos lugares, o pequeno também. Aqui, pegamos essa travessa, cortamos aí os pés, vai ficar no tamanho de 80 centímetros de altura e aqui as travazinhas de cima. Agora nós só vamos pregar lá, colocar grande nos pés para colocar aí a base giratória com essa parte de cima. Olha aí, pessoal. Colocamos aí os pés, olha só. Parafusamos aqui, é só na parte de cima. Tá aí os pés prontinhos. Vamos só colocar o tampo em cima agora da nossa mesa e parafusar. Olha aí, ó. Já tá colocado os pés na nossa mesa. Aqui tá tudo lixado, tudo tapado. Nós estamos passando agora a tinta de fundo, né? Que é isso aí. Essa tinta de fundo aqui é uma tinta para piso. Como ela gruda bem, aí nós estamos passando ela primeiro porque se for passar verniz, todas essas marcas aqui vão ficar aparecendo. E nós não queremos que fique aparecendo. Então, primeiramente, nós vamos passar a tinta de fundo. Depois passa a lixa de mão, aí bate o esmalte sintético, né? Por cima. Nós estamos colocando um vermelho bordô, um vermelho bem escuro. Por isso essa tinta de fundo aí dessa cor. Pegamos só a tinta para piso branco e misturando bisnarga vermelha. Tá bom? Aí vamos passar nela todinha. Depois passa uma lixa de mão, tá? Bem pintadinho com a tinta. Aí é só bater com o compressor o nosso esmalte sintético vermelho bordô. E depois passa a resina por cima. Beleza? Até aí, pessoal. Nós passamos aí a nossa tinta de fundo em toda a mesa. Aqui estão os buracos da base giratória. Aqui vai meter, pregar na de cima. E os parafusos, mete aqui e rosqueia por baixo. Aqui está a tampa de baixo. Ela está virada aqui, né? Essas casinhas aqui é para a rodinha poder rodar direito. As que vão ficar girando em cima da mesa. Ela é um pouco fundinha, ela vai ficar pregada aqui e esse buraquinho para ela rodar aí dentro. Aí nós vamos agora bater o esmalte sintético aí por cima. Tá? E depois de bater o esmalte sintético, que é o nosso vermelho bordô. E depois é só passar a resina aí por cima. Aí fica pronta a nossa mesa. Aí depois de tudo prontinho, a gente só prega a base giratória ali. Prega as rodinhas e encaixa os parafusos ali dentro e parafusos por baixo. E está pronta a nossa mesa redonda com a base giratória. Prontinho. Batemos a tinta aí na nossa mesa. Olha aí como ficou. Tá? Bem feitinho. Que estão os buraquinhos e metemos os parafusos da base giratória. A outra parte de cima está aqui. Então vamos só pregar agora a base giratória nessa. Os parafusos. Encaixar aqui. E rosquear por baixo. E está pronta aí a nossa mesa redonda. Olha aí como ficou linda a bicha. Olha aqui pessoal. Agora nós só vamos colocar a base giratória. Aqui as rodinhas que vão ser pregadas na parte do fundo. E aqui a base giratória. Só pegar agora no lugar. Vamos virar e colocar. Olha aí pessoal. Colocou as rodinhas. Tem aqui a base giratória. Agora vamos encaixar na outra mesa. Olha aí. Encaixou ali. Parafuso. Olha. Vai girando. Tirando aí a base. Em cima da outra. Beleza. Olha. Vou mostrar embaixo. Olha. As pontas dos parafusos saíram aqui. Agora nós só vamos colocar as pontas aí. Só. E está pronta a mesa. Olha aí como ficou top. Viu bicha. E. Gira. Prontinho. Aí está a nossa mesa. Completamente pronta. Está colocada aí as cadeiras. Né. Aqui. A base giratória em cima. Gira muito bem. Ficou muito boa a nossa mesa. Então já te pedimos aí que dê uma força em nosso canal. Curtindo o nosso vídeo. Compartilhando com seus amigos. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva para receber os vídeos aí. Que a gente posta. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para você ver. Olha. Essa cadeira aqui é feita completamente de pallet. Acessa os links aí do curso gratuito de fabricação e venda de imóveis de pallet. E o de técnicas de marcenaria. Valeu. Até o próximo vídeo.